Como fazer um filtro de datas em uma tabela, pegando a data inicial e a data final? Essa dúvida foi deixada pelo Marcelo, onde ele diz O maior tempo estou atrás desse código, ele se refere a uma de nossas aulas onde eu ensinei como excluir toda uma seleção E ele pede, preciso muito também de filtrar em uma tabela entre datas Então, eu vou estar ensinando uma das formas de como fazer um filtro entre datas Antes de começarmos o vídeo, eu tenho uma super dica a você O site Tribodigital Parceiro Nosso está com uma super promoção em venda de planilhas Isso mesmo, planilhas de disparo de e-mails, planilhas de contas a pagar, planilhas de envio de WhatsApp Planilhas de controle de estoque Então, acesse na descrição desse vídeo o link com o código promocional Vamos entender o objetivo dessa aula Eu tenho nesse intervalo data, produto e valor Eu gostaria de fazer um filtro pegando as informações da coluna A Onde eu vou estar buscando de acordo com uma data inicial e uma data final Eu vou passar a data inicial na célula P2 e a data final na célula Q2 Conforme eu clique em um botão, ele vai retornar os dados para cá Como é que eu faço isso? Muito simples, vou clicar aqui no inserir, formas Eu posso escolher qualquer uma dessas formas Vou escolher aqui o retorno de cansa e arredondados Clico sobre a minha forma, atribuo em macro e clico em novo Primeira coisa, eu vou declarar duas variáveis Eu vou chamar essa variável de linha Vou classificar ela do tipo integer, do tipo números inteiros Uma segunda variável, eu vou chamar ela de x E também vou classificar ela do tipo integer Agora, eu vou passar aqui um valor para a minha variável linha Ela vai iniciar de dois Porque de dois, se observarmos os meus dados Começa a partir da segunda linha A primeira linha é o cabeçado Um detalhe bem interessante Eu sempre trabalho com o codename Então, codename, para que você entenda Vou exibir Project Explorer É esse nome aqui fora do parent, planilha 1 Então, eu vou passar aqui para o meu código With planilha 1 Então, observe With planilha 1 Quando eu coloco aqui um ponto Eu estou acessando as propriedades Quem dá planilha 1 Então, o que eu vou fazer aqui? Observe Eu vou utilizar aqui um Duntil Faça até quando Na minha cells Da minha linha Da minha primeira coluna Seja igual Aspas duplas Aspas duplas Ou seja Você vai percorrer Célula por célula Na coluna 1 Até encontrar uma célula vazia Então, ele vai percorrer Todas essas células Quando ele encontrar uma célula vazia Ele vai entender Que não tem mais nenhum resistor Muita atenção Aqui, ó Eu vou utilizar um if Que quer dizer se Se o que? Se na minha cells Da minha linha Da minha primeira coluna Que é a coluna A qual contém as datas Se for maior Ou igual A que? Se for maior Ou igual Vou colocar aqui o range Que é o intervalo A célula que está pegando A data inicial Está na célula P2, ó Então, eu vou informar aqui, ó P2 .cells Para que eu possa Continuar na linha abaixo Eu vou fazer aqui Uma quebra Vou colocar aqui, ó Um underline Um enter E vou utilizar aqui O operador end Porque eu vou pegar uma data E só vou retornar Se essa data Combinada com a outra data Atingir o critério Então, eu vou utilizar aqui O operador end Ou seja Se essa data E essa outra data Estiver dentro dos critérios Você retorna O que eu estou buscando Então, eu vou formar aqui novamente, ó Cells Da minha linha Da mesma coluna A data final Também está na mesma coluna Então, eu vou formar aqui Número 1 E agora, muito interessante, ó Vou passar o sinal de menor Ou igual Vou passar aqui o ranger Que é o intervalo A minha data final Está na célula Q2 E vou informar aqui Os cells E o nosso tempo Quer dizer Então Então, aqui está Os meus parâmetros, ó Você vai buscar Na primeira coluna De acordo com A data Que eu estou passando Na célula P2 E na célula Q2 Se for maior Ou igual A minha data inicial E for menor Ou igual A minha data final E como é Que eu faço Para retornar informações Aqui para a minha célula K2 L2 M2 Depois para K3 L3 E assim sucessivamente Primeira coisa Eu preciso saber O número Da coluna K Como é que eu sei, ó Se eu contar A parte da coluna A Essa é a primeira Essa é a segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima Oitava Nona Décima E essa é a décima Primeira Essa é a décima Segunda E décima Terceira Então 11, 12, 13 Para que eu preciso Dessa informação? Para isso, ó Que eu vou passar Minhas cells Vou passar aqui A nossa variável X Que eu ainda não passei O valor para ela E vou passar O número Da primeira coluna Que vai ser Retornar Na informação Nela Igual Ao meu cells Da minha variável Linha De qual coluna Eu quero pegar Retornar A primeira coluna Retornar A segunda E a terceira Aqui De acordo com os cabeçados Então eu vou estar Retornando as informações Da minha linha Da primeira coluna Se você entender Isso aqui Vai ficar super fácil Porque, ó Eu quero retornar Agora para a minha Coluna Número 12 Que é a coluna L A produto A informação Que vier Da minha Segunda coluna Coluna B E a mesma lógica Eu vou utilizar Aqui para a minha Terceira coluna Vou passar Aqui a coluna Número 13 Que é a coluna M E aqui eu vou passar A coluna Número 3 Que é a coluna Valor E agora Bem simples Eu vou fazer O que? Eu vou utilizar Aqui o Endif Para fechar Essa estrutura If Eu tenho que incrementar Minha variável Linha Senão eu vou ficar Preso Na linha De número 2 Eu não vou mudar De linha Se eu não fizer isso Então eu vou incrementar Linha Igual A ela própria Mais 1 Ou seja Toda vida que eu fizer Um laço Eu vou mudar De linha Para que eu venha Fechar Esse Duntil Eu utilizo Aqui um loop E para fechar Essa estrutura Essa estrutura O it Eu devo passar Aqui um ent O it Eu vou tentar Dar uma indentada Para ficar mais fácil A você Deixa eu dar Aqui um espaçamento Aqui também Eu vou dar Um espaçamento Só para ficar Mais fácil A sua compreensão Observe Agora Eu quero que você Entenda Algo bem Interessante Eu vou passar Aqui um valor Inicial Para a minha Varagem X Só para que você Entenda Eu vou passar Que a minha Varagem X Ela inicia de 2 Vamos fazer um teste Se eu clicar Aqui na forma Observe Que retornou Uma informação Aqui Retornou 18 de 1 De 2022 Ou seja Dentro dessa matriz Dentro desse intervalo Ela retornou Essa única data Só que eu gostaria Que você Vesse aqui Na prática Observe Eu vou colocar Um ponto de interrupção Aqui Só para que você Veja Vou executar Executei Parou aqui Observe Aqui esse intervalo Vou pressionar A tecla F8 Observe Que a data Está mudando Os valores E observe Que vai estar mudando Sobrepondo Observe Não está mudando De linha Isso aqui Eu estou deixando De propósito Para que você Entenda Do porquê Eu tenho que Mudar de linha Aqui Dentro desse intervalo Observe Observe Quando ele sair Do critério Ele não vai retornar Mais dado Algum Observe Entendeu Então se você Entendeu O que eu devo Fazer Aqui Está vendo Essa variável X Eu disse para ela Que ela inicia de 2 E não a incrementei Ou seja Para que ela possa mudar De linha Eu posso fazer De duas formas Eu posso vir aqui Passar a variável X É igual a própria Mais 1 Vamos ver se vai funcionar Dessa forma Deixa eu apagar Isso aqui Ao clicar aqui na forma Observe Retornou os dados Rapidamente Muito fácil Se por acaso Eu passasse aqui Uma data maior Suponhamos que eu quisesse Até 18 Do 2 Do 2 Eu vou apagar Isso aqui Já que eu não programei Para limpar antes Cliquei E retornou Os dados Dentro do meu intervalo Até 9 Do 2 Não trouxe mais Se observarmos Eu só tenho Informações Até 9 Do 2 Se eu tivesse mais informações Tinha trazido Até 18 Do 2 Muito simples A nossa macro Que acabamos de criar Eu espero que você Possa ter gostado Da aula de hoje Se você gostou Deixe o seu gostei Lhe convido A estar se inscrevendo Agora Em nosso canal Já somos mais de 36.088 inscritos Que tem Aprenda Excel E o melhor Forma Gratuitária